No meio das florestas, uma ave conhecida como Cucaburra chama a atenção, por aparentar estar sempre feliz. Uma ave predominante da Austrália. Também chamada de Cucaburra risonha, essa pequena ave utiliza um canto que se assemelha a um riso para demarcar seu território perante outros animais. Sua melodia é tão peculiar que lembra o riso humano, tornando-a ainda mais interessante. Quanto ao seu habitat, podemos encontrá-la em áreas arborizadas, frondosas, terrenos agrícolas, parques e até mesmo jardins urbanos. Possuem uma cabeça relativamente grande, que termina em um bico espesso e robusto, típico das aves guarda-rios. Essas aves vivem em pequenos grupos familiares, compostos por um casal monogâmico e suas crias de ninhadas anteriores, que auxiliam no cuidado dos irmãos mais novos. Sua alimentação é baseada em qualquer animal pequeno o suficiente para ser capturado, incluindo peixes, pequenos anfíbios, lagartos e até mesmo cobras. Sim, elas também têm a habilidade de capturar as cobras. E quando fazem, demonstram uma habilidade impressionante, sendo conhecidas por serem predadores naturais desses répteis. Como nessa cena onde o pássaro devorou essa cobra rapidamente. E aí